Como começar na fotografia PET? O que eu devo fazer primeiro? Fazer um curso? Comprar uma câmera? Bem, eu resumi em 5 passos para facilitar para você. Lembrando que essa não é uma regra e sim a minha sugestão do que eu acho bom ser feito. O primeiro passo a ser feito ainda hoje e o que você está fazendo agora é estudar, sim. Antes mesmo de sair fotografando, é muito melhor você já ter uma base para quando for sair para praticar. Já aplicar e testar o que foi aprendido. Assim você já sabe o que esperar e não ficar boiando depois. O segundo passo é adquirir o equipamento. É óbvio, mesmo que o mais importante seja o conhecimento, sem uma câmera é impossível praticar. Mas qual câmera? Eu tenho um vídeo explicando qual a melhor câmera para você começar. Você pode ver no meu canal do YouTube ou no meu perfil do Instagram. O terceiro passo é agora sim praticar. É hora de você testar toda a teoria, tentar fazer aquela foto de referência e sentar o dedo no disparador. Chegamos ao quarto passo que é criar um portfólio. Para as pessoas conhecerem o seu trabalho, a melhor forma é mostrando o produto que você oferece. As suas fotos. Você pode fazer as fotos dos seus animais, dos animais de amigos e até mesmo de ensaios pagos. Mesmo que nunca tenha feito antes. Agora que já temos o portfólio, é o momento de divulgar o seu trabalho. Não que isso você já não possa fazer antes. Mas é melhor quando você já passou por essas etapas e tem mais confiança no seu trabalho. E isso vai transparecer no resultado final. A divulgação é importantíssima. Caso contrário, não será um trabalho e sim um segredo que ninguém sabe. Assim fica muito difícil, quase impossível, das pessoas quererem te chamar para fotografar. Então conte a todo mundo o que você faz. Gostou desse vídeo? Então compartilha. Aposto que este conteúdo vai ajudar no conhecido seu que está precisando saber disso. Então clica aqui embaixo para compartilhar. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tchau.